Continuando com o quadro Comportamento Quatro Patas, agora é a vez do Udo Sarlé passar informações pra mim e pra vocês sobre cavalos. Curte aí! O que tu pode dizer pra nós, assim, de útil ou de objetivo, em relação ao comportamento dos cavalos em si, assim, que tu observou nos teus anos de experiência, né? É, o cavalo, ao contrário do cachorro, né? Ele tem um comportamento bem diverso, né? Como o cavalo é um animal que não é um animal de caça, né? Mas ele é a caça, ele já tem uma forma diferente de agir, tá? Principalmente no que diz respeito à capacidade de compreender o que a gente quer efetivamente com ele. É um animal que quando nasce, ele já tem que estar apto a fugir do predador, né? Então, é um animal que tem lembrança toda a vida dele. Sim, ele é a presa. Ele é a presa, né? Então, ele já tem a capacidade, uma capacidade de memória bem superior, por exemplo, a nós, humanos, né? Que a gente não tem lembrança quando nós nascemos, né? Ou a capacidade de um cão, por exemplo. Isso o cavalo carrega com ele a vida inteira, essa lembrança? Ele carrega isso a vida inteira. Tanto é que o grande diferencial, por exemplo, quando a gente quer ensinar alguma coisa para um cavalo, ao contrário do cão, que geralmente se faz um agrado com a alimentação, por quê? Porque a boa lembrança que o cão tem é da mãe amamentando ou trazendo comida, né? Na natureza é assim. O cavalo não. A boa lembrança que ele tem é exatamente da mãe dele lambendo ele no momento que ele nasce, né? Então, a gente diz que a premiação do cavalo sempre é o carinho, né? Ah, é uma relação diferente, realmente, é. É uma relação diferente, totalmente diferente, né? E existe alguma coisa que tu pode dizer, assim, que a mãe educa, que ensina para ele? Ou é semelhante a de um canino, por exemplo, a um felino? Ele copia os comportamentos da mãe, assim, na hora de escolher um pasto adequado? Ou, não sei, de reagir, por exemplo, com uma cobra? Ou isso é instintivo? Não, isso é bastante instintivo, né? Claro, claro que tem algumas coisas de cópia também, né? Assim como acontece nos cães, para nós também, humanos, né? Algumas coisas são de cópia. Mas tem muita coisa que é instintivo mesmo do cavalo, né? A questão de ele levantar logo depois que ele nasce e logo ter que amamentar e logo saber que ele está apto a fugir, bom, isso a mãe não consegue ensinar naquele momento, né? Mas ele, principalmente, o que o cavalo tem de interessante também é que ele é um animal de grupo, de manada, né? Então, ele tem uma necessidade de ter um parceiro. Então, isso que faz o cavalo ser um animal tão interessante, no sentido de que tu consegue pegar ele como parceiro de uma forma muito fácil, né? Aliado à grande inteligência, à capacidade de compreensão, né? Vamos, entre aspas, né? Que o animal tem, tu consegue facilmente transformar o cavalo num parceiro. Muito mais fácil, pela minha experiência com caninos, né? Do que com cão. O cachorro, ele já vê, muitas vezes, o humano como um rival, como um adversário, como aquele que quer dominar ele. Daí ele disputa essa questão de hierarquia. O cavalo não tem essa relação, então. Ele já entende como um parceiro ou tem a relação de hierarquia também? Tu não tem que dominar um cavalo pra ele poder, pra tu poder usar ele pra trabalhar? Não, na verdade, tu não precisa dominar como, no mesmo sentido do cão. Na verdade, é que um cavalo sozinho, ele é um animal desprotegido, né? Por isso que também, o cavalo, por exemplo, ele pasta, ele muda de posição várias vezes. Pra que, como ele enxerga quase 180 graus, não quase, né? Mas menos de 180 graus. E os olhos dele são nas laterais e não na frente, como os caçadores, né? Ele precisa ficar trocando de posição. Então, ele tem uma necessidade de ficar em manada. Porque em manada, ele se sente seguro. Então, se tu explora essa... Um ajuda o outro. Exatamente. Então, se tu explora isso, essa sensação que ele precisa de segurança, tu consegue trazer ele, vamos dizer, mais próximo de ti, de uma forma um pouco diferenciada que o cão. Por isso, a relação é de parceria mesmo. Então, na verdade, tu vai ajudar nele nesse sentido de proteção. Enquanto no cão, com o cão, tu precisa demonstrar que tu é o líder da matilha, né? Pra que haja uma relação hierárquica, vamos dizer assim, entre... O dono do cão e o cão. O cavalo é mais parceria mesmo. O cavalo é mais parceria. Interessante essa auto-observação dos olhos mesmo, né? Muita gente passa batida por isso, nem se dá conta disso, né? Exatamente, porque como ele não é cavador, ele não tem essa necessidade de ter os olhos na frente. Como ele é caça, ele tem a necessidade de ter os olhos na lateral, porque o que acontece atrás dele, o predador pode se aproximar de alguma forma. Por isso que, às vezes, as pessoas interpretam o cavalo como um arisco, né? Ele vê e se assusta, né? É o instinto de defesa mesmo, né? Exatamente. Por isso a gente não deve se aproximar, por exemplo, de trás, exatamente por trás, ou exatamente pela frente de um cavalo, porque é o ângulo cego, vamos dizer. Então é bom que tu te aproxime mais lateralmente, frente mais lateral, né? Pra que ele enxergue que tu tá chegando, tá? E, claro, movimentos bruscos. A gente tem que se dar conta também que, assim como que nem o Joaquim aqui, que é um cavalo que a gente resgatou... Que tá bem comportado, aliás, né? Muito comportado, é extremamente dócil, extremamente dócil. Eu tenho que me dar conta que ele pesa 360, 370 quilos, que se ele pisar com... ele tá ferrado, ele tá com ferro, né? Se ele pisar no meu pé, ele vai me machucar, ele pode me quebrar o dedo. Pode quebrar o pé, né? Então a reação é que a reação no cavalo, um animal desse tamanho, tu imagina, qualquer reação pode te machucar. Mesmo se ele agora quisesse coçar ou espantar uma mosca, ele pode me bater e pode me machucar. Então essa é a relação que também a gente tem que cuidar, tem que, vamos dizer, respeitar o tamanho do animal. Que mesmo que ele não queira, mesmo que o Joaquim aqui é muito dócil, ele pode me machucar, a qualquer momento ele pode me machucar. Sem querer. Sem querer. Joia, Udo, muito obrigado mesmo pelas tuas... Esclarecimentos aí com o Frederico? Não, Joaquim. Joaquim, errei o nome dele. Com o Joaquim, acho que ajudou bastante, pra quem não sabe nada de cavalo, eu sei menos ainda, eu acho que o pessoal de casa, ajudou bastante, mas eu vou voltar, porque eu quero mais... Você quer tirar mais dúvidas contigo? O Udo Salé é um amigão, ele fala bastante, gosta do que faz. Mas agora a gente vai pro outro quadro, que é informações veterinárias. A veterinária Isabel Selbach passa informações interessantes sobre o quadro veterinário, como tá funcionando a medicina veterinária hoje. e eu gostei de saber disso. Eu acho que você vai gostar também. Oi, pessoal, meu amigo é o Bicho. Está aqui hoje na clínica veterinária da Isabel Selbach pra tirar algumas dúvidas, fazer alguns questionamentos a respeito de técnicas inovadoras que ela trouxe já há algum tempo pra Novo Hamburgo, como a quiliopraxia, acupuntura e terapia floral. Ela tem o hábito de trazer essas técnicas inovadoras pra Novo Hamburgo, então eu quero tirar essas dúvidas com ela, que eu acho que você aí de casa também quer tirar. Tudo bom, Isabel? Tudo bom. Tu pode responder pra nós algumas perguntas nesse meio? Ah, lógico. Com certeza. O que tu acha que é importante, qual é a importância dessas terapias pros animais em si, né? Bom, são três terapias, tá, que eu considero complementar, né? Então, nós podemos usar a terapia convencional, mas podemos auxiliar esse tratamento, agilizando a recuperação do animal com essas três terapias. Então, a terapia floral foi quando eu comecei, né, em 2002, que lida, então, com... Basicamente, a acupuntura e a terapia floral são parte da medicina vibracional, né? Então, a gente complementa os outros tratamentos com elas. A acupuntura, de origem chinesa, né? Já é uma terapia, uma medicina de 5 mil anos atrás. Milenar, né? É, exatamente, né? Milenar. Que auxilia o animal no todo. Então, tu pode ter qualquer patologia, qualquer mesmo, não só dor. Não importa o problema. Não importa o problema, a gente vai usar a acupuntura em qualquer situação, agilizando o tratamento. Então, assim, tem muitas pessoas que não acreditam na medicina chinesa, mas, na realidade, existem provas já de que realmente a gente consegue a recuperação desse animal muito mais rapidamente do que somente com a alopatia. Terapia floral, da mesma forma, tá? Porque a terapia floral, ela vai atuar mais a nível de psique do animal, porque, sim, ele também tem psique, né? Então, nós temos a parte comportamental que a gente consegue... Que me ajuda. Com certeza te ajuda, sim. Se a pessoa for bem comportada na maneira de dar a medicação, né? Porque o floral é... a questão é essa, né? A quantidade de vezes ao dia que precisa ser dada. A dosagem certa. E a dosagem certa. Por isso, eu preciso de um veterinário. Por isso, eu preciso de um veterinário. Né? E a quiropraxia, não. A quiropraxia é mais realmente estrutural, né? É uma técnica que vai atuar na estrutura física do animal. Então, assim, eu acho fantástico poder unir todas essas... Essas técnicas pra melhorar a saúde do nosso paciente e dos seus clientes, né? Exatamente. E prolongar a vida deles também, né? Porque hoje a vida útil dos cães, hoje, não só dos cães, mas dos cavalos, acredito. Assim como dos gatos. Todos os pets, em geral, né? Eles aumentaram bastante em função dessas medicinas inovadoras, digamos assim, hoje aqui no Brasil, ou no Estado, ou em Novo Hamburgo, que estão sendo aplicadas, né? Mesmo sendo uma técnica milenar, que nem a acupuntura, né? Mas sendo bem aplicada, e por um bom médico veterinário, eu acho que sempre é válido, sempre funciona. Ajuda, como a Isabel disse, na saúde física e mental do animal. E como consequência, no comportamento do cachorro, né? Quando um adestrador entra junto, então fica mais fácil ainda. Certo? Era isso, então. Obrigado. Obrigado, Isabel. Obrigada. Tchau, tchau. Interessante o que a veterinária Isabel falou pra gente, né? Eu gostei. Agora nós vamos pro quadro seguinte, que é Dicas do Peludo. Esse peludo tá sem nome ainda. Você pode entrar lá no Facebook e escolher, ajudar, dando dicas sobre o nome dele. Tem três opções lá. Entra lá, Facebook, Meu Amigo é o Bicho. O quadro dele, ele vai passar informações sobre comportamento animal. Entende? Isso vai ser relativo a cavalo, a peixes, a apagaio, a cachorro. Não só cachorro. Mas lembrem que ele é um animal de pelúcia. Ele tá passando a informação, ele acha que é gente e acha que é cachorro. Espero que vocês gostem. Olá, pessoal. Bom, o Rafael já me apresentou e eu vou participar do programa Meu Amigo é o Bicho. E vou esclarecer algumas dúvidas quanto aos comportamentos dos nossos amigos animais. Hoje vamos falar sobre os cães. Você sabia que quando um cachorro faz xixi, geralmente ele faz xixi em determinadas áreas para demarcar o território? Sabia? Não. Agora você sabe. Então, quando um cachorro fizer xixi na sua cozinha, é porque ele quer que a cozinha seja dele. Entendeu? É. Essa é a minha primeira dica. Tchau. Agora eu vou dormir um pouco. Gostaram do programa? Eu torço por isso. Porque não é só eu que tenho que gostar. Você de casa tem que gostar também. Pode mandar dicas, informações sobre animais, sobre pets, ou sobre alguma matéria que eu possa fazer. Manda pra gente. Não tem problema. Eu vou aproveitar elas com certeza. Esse foi o programa de estreia. Eu vou tentar melhorar, me melhorar como um apresentador e melhorar o programa. Mas com a participação de vocês, tudo vai ser mais fácil e melhor e mais agradável. Obrigado pela audiência. Obrigado mesmo. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma